É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na hora aí com mais um pedido aí, rapaziada que comprou na minha loja virtual aí, grande Bruno, Bruno Teixeira lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, rapaziada de Minas Gerais aí comprando em peso aí, esse aqui é o Banjo Caixa de 8, beleza Bruno? Estou aqui o seu Banjo elétrico, beleza? Bonitão aí ó, vou estar te mandando pelo correio a capa de brinde conforme combinado aí, as apostilhas também vou estar mandando no seu e-mail, beleza Bruno? Segue o seu Banjo hoje aí, dia 28 do 11, valeu? Muito obrigado pela sua compra na minha loja virtual. E se você está vendo esse vídeo e ainda não comprou instrumentos, lá dá uma olhadinha, tem cavaquinho, cavaquinho Emerson Brasa lançamento, tem banjos, tem violão, tem bandolim, tem vários acessórios lá também, afinador, cavaquinho com retorno de fone de ouvido, beleza? É só entrar lá e dar uma olhadinha, emersonbrasamusic.com.br, mando para todo o Brasil exterior, valeu?